Música Você já ouviu falar de Madre Teresa de Calcutá? Eu imagino que sim. Ela foi uma mulher simplesmente extraordinária. Sendo de origem albanesa e havendo nascido na atual Macedônia, desde a adolescência ela se entregou a uma vida em favor dos pobres. Desde o início da juventude, ela se dedicou a trabalhos humanitários nas regiões mais miseráveis da Índia. Sem dúvida, podemos dizer que Madre Teresa era a compaixão em forma de gente. Entre os vários prêmios e reconhecimentos, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1979. Um jornalista, porém, comentou que o prêmio dado à Madre Teresa era ao mesmo tempo uma justa homenagem e um sinal de vergonha para a humanidade. Sabe por quê? É que prêmios dessa natureza são dados a pessoas que fazem algo fora do comum e o que ela fez, demonstrar compaixão e ajudar o semelhante, deveria ser o dever de todo ser humano. Como ninguém está fazendo nada, o dia em que um faz se torna tão excepcional que merece um Prêmio Nobel. Bom, isso é vergonhoso para a grande maioria das pessoas que não estão fazendo nada. De qualquer maneira, nós devemos reconhecer como Madre Teresa que a nossa jornada nesta terra não deveria ser uma jornada solitária. Há pessoas necessitadas, as quais precisam de nossa ajuda, de nossa mão amiga. Sobre este assunto, em Colossenses capítulo 3, versículo 12, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte, Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Querido adolescente, ser compassivo significa demonstrar profunda empatia pelo sofrimento de outras pessoas e fazer tudo o que for possível para ajudar essas pessoas. Como seguidores e imitadores de Cristo, precisamos agir com misericórdia e piedade, mesmo com aqueles que alguma vez já nos prejudicaram. Isso não quer dizer que permitiremos que a injustiça prevaleça, mas, ao nos depararmos com um arrependimento sincero, devemos agir com compaixão e com espírito perdoador, procurando, sempre que possível, restaurar o relacionamento. Sabe que o apóstolo Paulo é um grande exemplo bíblico de compaixão. Paulo se propôs voluntariamente a assumir o débito do criminoso onésimo, para que fosse poupado do sofrimento e da punição, a fim de que pudesse de novo se alegrar dos privilégios que tinha rejeitado. Paulo escreveu o seguinte a Filemón na palavra de Deus. Isso está escrito em Filemón, capítulo 1, versículos 17 a 19. Que exemplo extraordinário! Tem você exercido compaixão com as pessoas? Certamente você tem colegas que não têm amigos, que são solitários. Como é que você os trata? Certamente você tem um amigo ou amiga que vai mal na escola. Que tal ajudar essa pessoa? Certamente seus pais passam, às vezes, por momentos de dificuldade. Nessas horas, como é que você trata seus pais? Tem você agido com simpatia e compaixão com seus pais? Seja compassivo, seja simpático. Assim você estará vivendo um cristianismo autêntico. Além do que, você sabe, o mundo dá suas voltas. Amanhã você pode precisar que alguém seja compassivo com você. Então, pense nisso e que Deus abençoe. Música Legenda Adriana Zanotto